A gente conversa com o vereador Doutor Zair Gino, que fala também dos seus comentários, de suas análises dessa última reunião. Trazemos aqui no plenário desta casa a questão das visitas que estamos fazendo nas escolas da rede municipal. E na escola Henrique Serafim, lá em Pitombeira, como aconteceu no Cedro, na Côndago Manel Doidele, Henrique Serafim também está precisando urgentemente de fazer reparos, isso nas instalações, isso nos banheiros, revestimentos. Um novo banheiro, na verdade, nem conceito. E fazer também um reparo naquele telhado, que apesar que foi feito alguns conceitos, mas já está com goteira. O piso tem que ser todo renovado, porque está cheio de buracos. Então é importante que o prefeito olhe para aquela escola também, para aquele educadário. Se tem comentários lá que já tem feito um projeto, uma programação, mas eu sou daquele que se fez feito projeto e uma programação, por que não fazer logo? Perdeu as férias que poderia não atrapalhar as aulas, mas infelizmente já passou as férias e o prefeito tem que olhar para que possa fazer urgentemente a reforma necessária para aquele educadário, para que possa receber melhor os alunos da rede municipal de Muiro.